O programa Saber Direito desta semana é com o professor Márcio Moraes e o curso é sobre Direito Urbanístico. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Márcio Moraes, sou advogado, sou membro da Comissão de Direito Urbanístico do Conselho Federal da UAB e sou professor de Estatuto da Cidade e Políticas Urbanas em curso de pós-graduação ao redor do país. Ao longo desta semana, nós vamos tratar sobre Direito Urbanístico. O que vem a ser o Direito Urbanístico? Mais uma dessas novos direitos que vêm surgindo ao longo do tempo, cada hora criando novas normativas respectivas a assuntos diversos que vêm surgindo de acordo com a demanda? A bem da verdade, não. O Direito Urbanístico é muito antigo e ele é tão antigo e nos afeta cotidianamente de forma tão severa que muitas vezes nós até o ignoramos, por mais incrível que pareça. A respeito disso, vamos tratar aqui a seguinte situação hipotética. Hoje de manhã, vocês acordaram com o som de um barulho de um vizinho do apartamento ao lado, tomaram seus cafés, pegou o elevador, desceu do 15º andar, foi direto ao subsolo, pegou seu carro em uma garagem estreita, mandobrou seu carro saindo para as vias, pegou um trânsito, cruzou a cidade para ir ao seu local de trabalho, enfrentou um trânsito de 20 minutos, meia hora, uma hora, dependendo da cidade, chegou no seu local de trabalho, pegou novos elevadores, subiu até arranha-céus, desceu novamente, recebeu um telefonema de sua empregada falando que não poderia comparecer ao serviço hoje porque ela não conseguiu o ônibus, o ônibus estava de greve, não tinha como ela chegar no trabalho, não tinha outro modo de locomoção para ela e você teve que voltar para a sua casa, enfrentou o trânsito novamente, passou por um supermercado, fez suas compras, voltou para casa, ou seja, um dia normal. Ao longo desse cenário que nós passamos agora, o direito urbanístico abraçou você durante todo o seu percurso. E é sobre isso que nós vamos tratar, sobre como essas regras cotidianas, como essas situações cotidianas estão mencionadas no direito, eles regulam essa sua atividade e muitas vezes nós desconhecemos, muitas vezes nós não participamos e é isso que nós queremos mostrar. Como que nós podemos atuar, como que essas regras influenciam sim a sua vida e como que nós podemos juridicamente nos preparar para esse tipo de situação. situação de congestionamento, de oferecimento de equipamentos, de comércio, de estruturação, uso e ocupação do solo, normas edilícias, esses são bojos do contexto do direito urbanístico. O direito urbanístico, então, nós vemos que ele tem uma seguinte premissa, o direito urbanístico, ele não é um direito comum, ele não é um direito como o direito civil, como o direito penal, como o direito empresarial, comercial e por aí vai. Por quê? Porque é um direito que não é só esquematizado, ele não é plenamente codificado, ele é um conjunto. Muitos autores, inclusive, consideram ele um direito, uma ciência e uma arte. Um direito, porque ele possui regras, regras jurídicas que devem ser ocupadas, mantidas, exercitadas e que devem seguir preceitos que estão em lei. Ele é uma ciência, porque ele precisa de outros ramos, inclusive, do conhecimento para poder atuar. Ele precisa da arquitetura, ele precisa da engenharia, ele precisa da biologia, da geologia, porque todo esse contexto forma a questão urbana. E, por fim, nós temos a arte, o direito urbanístico como arte, porque o planejamento da cidade, ele segue um desenho, ele segue para poder fazer a cidade um desenho artístico, um desenho funcional, um desenho que vai servir àquela população o melhor jeito possível. Um desenho que vai servir para ela morar, trabalhar, se ter lazer, usar de serviços, enfim. Então, o direito urbanístico segue esses três preceitos, como direito, como ciência e como arte. Sendo, portanto, um grupo complexo de normas, o direito urbanístico muitas vezes é desconhecido. Muitas vezes nós, nas nossas cadeiras de direito, no curso de formação, nós não temos o conhecimento, nós não temos a disciplina, nem ao menos optativa sobre o direito urbanístico. E daí, o seu desconhecimento. A aula, das aulas que vão ocorrer ao longo dessa semana, a partir de hoje, vão servir justamente para isso, para trazer uns esclarecimentos, trazer informações, suscitar algumas dúvidas e orientações, para que nós possamos conhecer melhor essa matéria, que tanto nos afeta e tanto por nós é ignorada. Onde que está o direito urbanístico no país? Onde tem seu fundamento? De onde que ele traz o seu poder emergente? Ele vem inicialmente da Constituição. O artigo 24, inciso 1, parágrafo 1º, trata que compete à União tratar com exclusividade a elaboração de normas gerais sobre o urbanismo. Trouxe no mesmo inciso, no parágrafo 2º, que compete aos Estados, como forma suplementar, regulamentar a matéria urbanística. E, por fim, no artigo 30, no inciso 2 e no inciso 8º, que compete ao município tratar normas de interesse local. Não se nega que, uma vez que a União deu ao município poder de regulamentar em matéria de interesse local, as normas que dele se emanam tratam de uma matéria muito pesada. É aonde deram o poder para o município regulamentar. E não podia ser de outra forma. O município conhece a realidade do município. O município entende aquilo que é necessário para ele sobreviver de forma específica. O município, então, vai poder fazer todo o seu regramento para desenvolver a cidade, para trazer maiores benefícios ao seu cidadão. E é disso que nós vamos tratar aqui, ao longo dessas aulas. Nós vamos tratar, então, hoje, sobre o direito urbanístico e sobre o estatuto da cidade. Na aula que vem, nós vamos tratar sobre a sustentabilidade urbana e o desenvolvimento sustentável. Nós vamos passar, também, ao longo das aulas, sobre a política urbana no país. Sobre a função social da cidade e da propriedade. E, por fim, nós vamos encerrar com a discussão sobre o adensamento e a expansão urbana. Comecemos, então, sobre os princípios. Sobre o que o direito urbanístico toma como necessário e como foco de sua atuação. A primeira situação que ele elenca, como princípio, é justamente a cidade sustentável. O direito à sustentabilidade das cidades que ela deve ofertar ao cidadão. No Estatuto da Cidade, no seu artigo 2º, fala que é direito do cidadão ter uma cidade sustentável. Entendido como o direito à moradia, à terra, à infraestrutura urbana, como forma de sustentabilidade para o cidadão e para a cidade. Outro aspecto que é utilizado como princípio é a gestão democrática da cidade. Que é, justamente, permitir à população participar do governo da cidade. Permitir que a população opine para os seus governantes aquilo que é de melhor interesse para ela. Então, dessa forma, o Estatuto da Cidade fala o quê? Porque, cidadão, você está autorizado a se manifestar perante os seus governantes para falar aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe beneficiará e aquilo que está te prejudicando. E, ao mesmo tempo, dar um comando para o poder público. Poder público, você tem que autorizar a participação da população. Você tem que autorizar a população a se manifestar. E mais, você tem que ouvi-la e acatar suas decisões de acordo com o interesse público que vai emergir sobre a cidade. Por fim, nós temos também a cooperação do poder público com a iniciativa privada. Uma vez que a iniciativa privada é ouvida, uma vez que a população é ouvida, a lei permite que o governante também associe-se a ela para a busca do fim comum. Por isso que nós vemos, ao longo do país, ao redor do país, nós vemos o poder público associando com a iniciativa privada para poder fazer parcerias. Algumas parcerias público-privadas, alguns consórcios públicos e privados. Parcerias de maior gênero possível para a atuação do poder público. É essa cooperação, é essa união de esforços que vai fazer o desenvolvimento da cidade, sempre respeitando e ouvindo a opinião da população em relação àquilo. De modo a sempre garantir o direito da cidade sustentável, o direito que todo mundo tem de viver em uma cidade harmônica. Visto isso, qual que é o objeto específico do direito urbanístico? O direito urbanístico visa, então, o planejamento da cidade, o uso e a ocupação, regulamentar o que é permitido, o que é vedado, até que hora, uso de calçadas, se é permitido, se não é, os usos edilícios, se pode construir prédios, se não pode, se pode construir casa, se não pode, se pode construir grandes equipamentos privados, como um hospital, como um shopping. Ou seja, é regulamentar o planejamento urbano, é regulamentar o uso da cidade. E o direito urbanístico vem dessa forma, juntamente, como disse, com conhecimento externo ao direito, como de arquitetura, engenharia e afins. Esse, então, é o grande foco do direito urbanístico, o planejamento da cidade. Tendo em vista disso, muitas pessoas confundem, inclusive, por conta dessa amplitude de conhecimento, o que é matéria de direito urbanístico, o que é matéria de direito constitucional, o que é matéria de direito civil, de imobiliário, enfim. Algumas ressalvas devem ser realizadas em relação a isso. Obviamente que a cidade só pode fazer aquilo que está previsto em lei, sendo respeitada a hierarquização das leis, vendo que primeiro que está na Constituição, depois nas legislações federais, na legislação estadual, e, por fim, a sua própria legislação. Respeitando-se, então, aquilo que está disposto na Constituição, e, após isso, na legislação federal, o município está livre, completamente livre, para poder atuar segundo o seu interesse local. A ele compete falar, então, se ali pode ou não exercer tal atividade, se aquele empreendimento está ou não liberado para atuar. E isso, muitas vezes, atinge os direitos que nós, antigamente, já conhecemos, como o direito da propriedade, como o direito à livre concorrência, a empreendimentos, enfim. Essa união e cooperação entre o direito urbanístico e a legislação constitucional é que vai fazer a justa medida entre a atuação do município. Ele vai analisar se aquilo que ele está regrando está permitido pela Constituição ou não. Da mesma forma, vale dizer, em relação ao direito administrativo e ao direito civil, inclusive ao direito penal, porque o município pode trazer alguns tipos de infrações, regulamentar alguns tipos de atos que infringiriam a sua legislação e trazer consequência para isso. Um empreendimento, por exemplo, que é construído e continua atuando, sem nenhum tipo de licença, ele vai ser embargado, ele vai sofrer multa, ele pode sofrer, inclusive, na pior das hipóteses, ele pode sofrer, inclusive, ordem de demolição. Ou seja, o município, na defesa do seu interesse particular, na defesa do seu interesse local, ele vai poder regulamentar de forma livre esse campo de atuação. E o Estatuto da Cidade dá esse poder para ele. O Estatuto da Cidade, ele começou como um projeto de lei 5877, de 90, e desde então queria-se fazer um planejamento da cidade. Por que disso? Porque, desde a Constituição, nós faltávamos um regramento para o capítulo de política urbana que lá está descrito. A bem da verdade, temos que voltar um pouco mais no tempo ainda. Quando que surgiu a necessidade de se instaurar o regulamento das cidades? Desde o governo João Goulart, em 1960, a partir da década de 60, as cidades começaram a ter um boom, principalmente na região do sudoeste do país, começou a ter um crescimento da cidade. Então, era necessário regulamentar aquilo que as cidades traziam de problema. Problema, sim, porque traziam problema de habitação, problema de infraestrutura, problema de saneamento, etc. Desta forma, o governo começou a ver que várias pessoas, em busca de melhores condições de vida, vinham para as cidades. E as cidades começaram, então, a ter um problema, inclusive, de moradia. E esse foi o primeiro projeto. Foi a criação do Sistema Federal, do Serviço Federal, perdão, de Habitação e Urbanismo. E, após isso, criou-se o Banco Nacional da Habitação, o famoso BNH, e o início do Sistema Federal de Habitação, de Financiamento Habitacional, o SFH. Uma vez feito isso, começou-se, então, a dar margem à solução de alguns dos problemas. O primeiro deles, a habitação, para respeitar, inclusive, o seu direito constitucional da moradia, que é aberto a toda a população. Na década seguinte, o que nós vimos foi a criação de alguns polos, um polo chamado de polos de desenvolvimento, porque criou-se, também, a situação das metrópoles. As cidades foram crescendo, crescendo de tal forma que elas começaram a expandir a sua área de influência para além dos seus limites, criando, assim, então, as metrópoles, o princípio das metrópoles. O governo federal, vendo aquilo, começou a delimitar aquela região como um polo de desenvolvimento institucional, que merecia, então, o regramento, fazendo, então, a análise do direito urbanístico associado com outras matérias de como fazer o melhor desenvolvimento dessa região. Sobre essa delimitação, então, exígua entre um direito e outro, nós vamos ouvir, então, a nossa primeira pergunta. Qual é a diferença entre direito urbanístico e o direito imobiliário? Essa pergunta, ela é muito repetida. Essa pergunta, ela se repete por conta do quê? Por conta que os dois direitos, o imobiliário e o urbanístico, são muito próximos. Um acaba por regulamentar o outro, um acaba por limitar a atuação do outro e o outro acaba executando a atividade de um. O direito urbanístico, especificamente, ele tem o regulamento, ele tem como objetivo regulamentar toda a matéria urbana. Ele tem o objetivo de tratar o uso, o parcelamento do solo, as condições de permeabilidade, drenagem, infraestrutura das cidades. Ao passo que o direito imobiliário, ele tem um regramento mais voltado ao direito real. Ele tem mais direito, uma concentração mais voltada para a ação de construção. Ele é mais ligado às leis de incorporações, às leis de registro público, ao direito de construir. Enfim, enquanto o direito urbanístico faz mais o planejamento da cidade, o direito imobiliário, ele regra como vai ser o desenvolvimento imobiliário aonde o direito urbanístico permitir. Veja, então, essa diferença. Um planeja a cidade e o outro executa aquele que o planejamento permite. Ele só vai construir aonde o direito urbanístico determinar que pode construir. Ele só vai verticalizar aonde o direito urbanístico previamente falou que ele pode verticalizar. Então, é essa a diferença entre os dois direitos. Um atua mais na área de planejamento, enquanto o outro atua mais na área de execução. Bom, tendo feito essa distinção entre a atuação de um e de outro e com o desenvolvimento das cidades e com o poder de construção e de novas tecnologias que estavam surgindo no país, o poder público, principalmente a constituinte de 88, não poderia mais ignorar a situação do crescimento das cidades e nem ignorar o poder de construção que as cidades estavam atraindo, seja a forma de habitação que estavam sendo necessárias, como a forma de infraestruturas que estavam sendo necessárias, que o poder público não mais poderia ignorar. E, no momento da elaboração da Carta de 88, foi instaurado um título no capítulo da Ordem Econômica e Financeira sobre a política urbana, tratando o dever que o poder público, nas suas três esferas, deveria atuar de modo a regulamentar a política urbana no país. E, nesse sentido, foi realizado o artigo 182 e 183 da Constituição, que trata desse dever, o dever do poder público de regulamentar a política urbana, dando para ele mecanismos, permitindo a ele criar incentivos e atuações de modo a regulamentar a questão da política urbana. O ordenamento ficou, então, em aberto. Posso fazer a política urbana, tenho o poder para isso, mas me falta um norte, porque as normas estaduais e as normas municipais seriam suplementares à legislação federal. Então, precisávamos, sim, do marco. E qual seria esse marco? O marco só veio ocorrer em 2001 com a aprovação do Estatuto da Cidade. E o que vem a ser o Estatuto da Cidade? Vem a ser a Lei Federal 10.257 de 2001, que trata, de forma geral, toda a política urbana que deve ser exercitada no país. Nela, cria-se diretrizes gerais para as cidades, cria instrumentos para que as cidades possam, de forma organizada e planejada, desenvolver suas cidades e cria, inclusive, instrumentos novos para que isso ocorra. Fornece a ela mecanismos próprios de desapropriação, permite a ela regulamentar o crescimento vertical das suas cidades, com as incorporações, com a criação de solo criado, e cria ainda mecanismo de extrema modificação regional, que são as chamadas operações urbanas consorciadas. Essas operações, só para dar um exemplo, e adiantando aquilo que nós veremos em uma aula seguinte, é hoje um dos principais instrumentos para você fazer uma remodulação total em determinada região da sociedade. Nela, você pode romper com o tradicional que está instituído no seu plano diretor, criando novas situações de gabarito, de infraestrutura e questões urbanas e ambientais, de modo a desenvolver, atrair interesse para aquela região, recuperando-a, dando um novo tratamento ambiental, dando-se um novo tratamento urbanístico, para complementar todo o dever que sempre não podemos esquecer, que é do direito à cidade sustentável. No seu artigo 2º, o Estatuto da Cidade cria as diretrizes gerais. São vários. Nós temos as diretrizes econômicas, nós temos diretrizes governamentais, nós temos diretrizes jurídicas, nós temos diretrizes que permitem a atuação regulada do poder público, nas suas três esferas. Nelas, nós vemos quais poderão ser os instrumentos que o poder público vai poder utilizar. Nós vamos ver como que serão feitas as cooperações entre o poder público e a iniciativa privada e como que vai ser, inclusive, o favorecimento que a legislação edilícia pode ter em relação à legislação comum. O próprio Estatuto da Cidade fala que as normas em relação ao parcelamento do solo e à legislação edilícia devem ter seu trâmite facilitado em prol das outras legislações. E isso por conta do quê? Porque a cidade é dinâmica. As cidades são dinâmicas. O Estado é dinâmico e o país deve ser dinâmico. E a legislação deve acompanhar. Esse favorecimento, essa facilitação da regulamentação de parcelamento do solo e regulamentação edilícia tende justamente a acompanhar essa demanda, tende justamente a atender essa demanda. E como é sempre uma demanda preocupante a demanda da habitação e sempre é preocupante também a demanda da infraestrutura urbana, O que o poder público, diferente do Estatuto da Cidade, previu? Essas normas nós vamos ter que facilitar para que seu trâmite seja mais rápido, para que o poder público fique sempre de olho no que está acontecendo na cidade. É uma forma, portanto, do poder público ficar sempre atento às novas tecnologias de construção, aos novos modelos habitacionais, porque a habitação é um problema mundial. O mundo cria soluções específicas para o caso da habitação, cria as novas tecnologias da engenharia, cria novas tecnologias para o sistema de infraestrutura, entendido como esgoto, como água, etc. E essa tecnologia não pode ser ignorada pelas cidades. Esse novo favorecimento que a tecnologia nos traz deve ser, sim, acatada pelo município, acatada pelo Estado e pela União, de modo a favorecer a sua implementação. E essa implementação não pode ficar muito alheia ao tempo. Daí que cria as obrigações, que é oriundas do Estatuto da Cidade, do município criar o seu plano diretor, de criar os seus regramentos próprios, que devem estar sempre em constante atualização, devem estar sempre em constante revisão, para que essa demanda seja sempre suprida, ou, na melhor forma, sempre amenizada. E como que o Estatuto da Cidade pode criar essa facilitador? Como que o Estatuto da Cidade pode facilitar ao município, municiar o município, de instrumentos, de equipamentos necessários para fazer essa intervenção? No seu artigo 4º, e nós vamos falar isso mais com vagar à frente, cria alguns instrumentos de ordem tributária, de ordem jurídica, de ordem política, para que os municípios possam assim agir. Ele cria, inclusive, figuras já existentes no ordenamento jurídico, mas criando uma especificação para o município. Há exemplos da usucapião. A usucapião, nós todos sabemos, está prevista no Código Civil, cria sua regulamentação, e o Estatuto da Cidade veio, então, a revogar aquilo que fala o Código Civil, veio aquilo a modificar o que trata o Código Civil a respeito da usucapião, em absoluto. O Estatuto da Cidade veio apenas a regulamentar uma situação específica que a cidade pode vir a vivenciar. Ele vem tratar da usucapião destinada à política urbana municipal. Ela vai permitir e diferenciar a usucapião, no caso dos vazios urbanos, no caso daquela terra que traz maior prejuízo para a cidade do que benefício, por conta que o proprietário não lhe traz a sua função social. A função social é aquele conceito que nós já trazemos do direito convencional, nós já trazemos o direito civil, inclusive do direito agrário, do que vem a ser a função social da propriedade, que é trazer um uso econômico, social e ambiental. Quando o proprietário assim não o faz, ele vai sofrer sanções do município. E é isso que o Estatuto da Cidade vem trazer. Como que seriam essas sanções? E uma delas seria, inclusive, a usucapião. O poder público tomar a terra por ocupação de aquela área não utilizada, fazendo a usucapião, fazendo a desapropriação sensatória, trazendo o IPTU progressivo no tempo, de modo a forçar que o proprietário traga uso para a sua terra, beneficie a sua terra. Ele deve, então, seguir alguns ditames que o próprio Estatuto da Cidade fala, município, crie seu plano diretor, criem nele como que vão ser utilizados esses instrumentos. Eu já estou te permitindo a utilização de alguns deles aqui. Regulamente-o na sua legislação local, para que você possa, então, de uma forma mais específica, de forma mais severa, utilizar dele. Eu estou criando e você vai regulamentar no final. E é isso que o poder público deve utilizar. E é isso que a população também deve cobrar do município. A população, quando passa e vê um lote badio há anos sem utilização, e que ali começa a se transformar em depósito de lixo, que ali começa a se virar um encontro para ponto de droga, de prostituição, para utilização, difusão de doenças, ele deve alertar o poder público. Ele deve falar para o poder público, indicar para ele que aquela área está desocupada, que aquela área não está cumprindo a sua função social, e ele deve utilizar, então, os seus poderes que o Estatuto da Cidade o permitiu, para que ele possa, então, trazer um benefício. Mas qual benefício seria esse? Seria construir uma casa? Seria construir um prédio? Seria construir um parque? Isso tudo vai ficar relegado ao interesse do proprietário, devidamente notificado a dar uso àquela sua propriedade, e ao interesse público. Nós não podemos negar que o proprietário é dado os direitos de propriedade, de usar e gozar a sua propriedade, de como ele bem lhe aprover, bem como trazer as construções que ele bem aprover. Só que hoje o direito de propriedade não é absoluto, tal como nenhum direito hoje é. Então, o poder público pode forçar ele a criar alguma construção, sob pena dele desapropriá-la. E uma vez desapropriada essa área, o poder público, então, por força própria, irá trazer os benefícios necessários para aquela área. Nós vemos que, no artigo 4º, os instrumentos que ali estão previstos, que são numerosos, não são taxativos, são meramente exemplificativos. Ele permitiu a criação de novos instrumentos, caso algum daqueles ainda não seja plenamente satisfatório para o poder público, seja ele em todas as suas esferas. Nós temos ali normas de planejamento regional, nós temos normas de planejamento nacional, nós temos normas de regulamento municipal. Nele, nós temos alguns instrumentos que permitem o desenvolvimento da cidade e a melhor utilização da cidade, como a outorga onerosa do direito de construir, a transferência do direito de construir. São alguns dos equipamentos novos que foram criados justamente para que o Estado e o município possam fazer, então, daquelas propriedades que estão em desacordo com a sua função social, possam valer-se desses instrumentos para poder trazer um melhor benefício para aquela área. E bem como o próprio proprietário, que tem interesse em verticalizar, e tem interesse em participar do desenvolvimento da cidade, usar de mecanismos para isso. Para isso, eles vão usar, inclusive, o regramento do plano diretor. Nesse sentido, nós temos uma pergunta. Cada cidade tem que ter seu próprio Estatuto da Cidade? Excelente pergunta. Mas o Estatuto da Cidade, muitas pessoas confundem. Ah, se é o Estatuto da Cidade, logo a minha cidade tem que ter um estatuto. Na verdade, não. O Estatuto da Cidade nada mais é do que um apelido para a Lei Federal 10.257 de 2001, que criou todo o regramento para as cidades. O que as cidades devem ter a posteriori, caso seja interesse, ou que ele tenha a obrigação legal para fazer, são seus planos diretores. O plano diretor, ele é uma lei por excelência municipal, e ele, sim, vai trazer todo esse ideário do Estatuto da Cidade para a sua atribuição local. O Estatuto da Cidade nada mais é, então, do que a Lei Federal de Regra Geral, e o plano diretor e as leis municipais é que devem ser atribuídas a cada um dos municípios. E o que vem a ser, então, o plano diretor? O plano diretor, ele é um instrumento básico do desenvolvimento municipal. Ele é que vai tratar os usos, ele é que vai tratar o limite, ele é que vai tratar o que é permitido, o que é proibido, como que vai ser o sistema viário da cidade, como que vai ser o macro-sistema de drenagem, enfim, o plano diretor, ele, como sendo um instrumento básico de desenvolvimento, é ele quem vai tratar de todo o regramento do dia a dia da cidade. Ele é que vai tratar do regramento do que pode, o que não pode. Sempre que aquela pessoa, aquele proprietário, aquele cidadão quiser empreender ou conhecer melhor a sua cidade, ele deverá se referir ao plano diretor e às normas que ele acompanha. O plano diretor, então, ele vira como uma norma geral. Toda a legislação que tem que estar no plano diretor? Não. Tudo o que acontece no município tem que estar no plano diretor? Não. Mas é melhor que assim o seja. O plano diretor, ele deve, se não abarcar tudo, abarcar, pelo menos, tudo que seja geral para o município. Ele não precisa entrar nas minúcias do que seja o parcelamento, mas é de bom tom que o plano diretor trate sobre o parcelamento. Ele não precisa falar aonde, especificamente, qual o zoneamento que vai ser maior adensado no município, aonde terão os equipamentos, mas é de bom ouvir que ele faça um modelo espacial e crie manchas no mapa do município, falando aonde a propensão do município de ter tal ou qual equipamento, de ter grande, média ou baixa densidade. Essa é a função do plano diretor. E a quem compete fazer o plano diretor? Aos municípios. Aos municípios competem fazer o plano diretor. Mas só os municípios? Não. O Estado também pode fazer o plano diretor? Pode. Pode desde que ele trate de regiões metropolitanas. O plano diretor do Estado ele fica relegado para aquelas situações metropolitanas, aquela macro-sistema, o sistema que extrapola os limites do município. Então, regiões metropolitanas como de Belo Horizonte, como do Rio de Janeiro, como São Paulo, como Goiânia, deve pensar, e isso compete ao Estado, deve pensar esse macro-planejamento, esse macro-sistema viário, o macro-sistema de drenagem, o macro-sistema habitacional, deve pensar não só para aquela cidade A ou B, ele vai pensar sim para todo o contexto. Por quê? Porque nós temos hoje nas cidades metropolitanas e eu darei aqui o exemplo de Goiânia, que temos 20 cidades que compõem a região metropolitana e um sistema de transporte que de uma cidade você vai para a outra pagando uma única passagem. Ou seja, com uma única passagem, com um único, com um ticket de transportação, você sai de uma cidade e vai cruzar outras duas, três, até chegar no seu último destino. Isso influencia cada uma dessas cidades e isso extrapola a competência das cidades. Devem ser relegadas ao poder público. A demanda habitacional que o Estado vê que está ocorrendo em cada uma das cidades e o Estado possuindo área pública dentro dos seus limites estaduais, pode promover ali uma habitação de interesse social para aquelas pessoas. Pode convidar habitantes de cada uma dessas cidades e falar, se você tiver interesse, eu estou criando aqui um setor de habitação de interesse social, eu estou lhe fornecendo moradia. Então, os Estados também não podem ser ignorados à questão da obrigatoriedade dele fazer um plano diretor, de criar para ele e para aquela região metropolitana o que é melhor para a região metropolitana, o que é melhor para seus cidadãos. Então, devemos também cobrar dele. Mas isso é a minoria. A questão do plano diretor estadual, ele fica muito relegado. Por quê? Porque muitas vezes a população e o próprio governante não se atenta à obrigatoriedade de planejar de forma metropolitana o seu Estado. A situação da metrópole hoje é uma realidade. A situação da metrópole e os problemas metropolitanos são uma realidade no país e que também não podemos mais ignorar. Devemos, todos os cidadãos, cobrar, inclusive, do Estado que use das prerrogativas que o Estatuto da Cidade e a Constituição lhe utilizam para criar esse sistema metropolitano, criar o plano diretor metropolitano, tentando amenizar assim e auxiliar inclusive os municípios na resolução desses problemas. Mas o grande foco do plano diretor fica sempre sendo o município. Por quê? Porque o Estatuto da Cidade e a própria Constituição obrigam alguns municípios a elaborarem o seu plano diretor. Como que é obrigação? É obrigatório para os municípios com mais de 20 mil habitantes a elaborarem o seu plano diretor. Isso aí está na Constituição que prevê essa obrigatoriedade para cidades que possuem essa população demográfica, 20 mil habitantes. O Estatuto da Cidade, por sua vez, cria novas situações de obrigatoriedade para o Estatuto da Cidade, para a criação do plano diretor quando ele englomera, incorpora região metropolitana, região de alto poder turístico e quando a cidade quer, inclusive, fazer valer de alguns instrumentos que a Constituição permite, como a desapropriação urbanística, a edificação e o parcelamento compulsórios. Ou seja, se a cidade quiser utilizar deste benefício de forçar aquele proprietário de um vazio urbano, aquele proprietário de uma terra que mais traz prejuízo do que benefício para a cidade, obrigando-o a utilizar de IPTU progressivo, utilizar-se de edificação e parcelamento compulsório, esse município, ainda que não tenha 20 mil habitantes, é obrigado a ter seu plano diretor. Então, relembrando as situações, 20 mil habitantes, integrantes de regiões metropolitanas que queiram e que queiram utilizar-se dos instrumentos compulsórios de edificação e parcelamento IPTU progressivo e, para a final, desapropriação de interesse urbanístico. O plano diretor, ele abrange só a área urbana? Não. Muito comum era esse entendimento. Como o plano diretor vai tratar do crescimento da cidade, falando onde pode ou não construir, onde vai passar ou não linha de transporte público, tinha esse entendimento inicial de que o plano diretor ia abranger apenas a sua malha urbana, deixando a área rural do município não abrangida pelo plano diretor. O Estatuto da Cidade deixou isso muito claro em 2001, quando falou que o plano diretor deve abranger todo o limite do município. O município, então, quando faz o seu plano diretor, deve criar regulamentos tanto para a área urbana quanto para a área rural. Na área rural, ele vai poder trazer como que vai ser a sua possibilidade de uso econômico, se vai lá poder ter parcelamento ou não de fins urbanos ou rurais, de sítios de recreio, se pode ter indústrias para lá, se não pode, se pode ter habitação para lá, se não há, e ainda assim, tratando de forma mais específica a sua malha urbana, que é onde nós temos o grande foco do plano diretor, que é sim, continua sendo a malha urbana. A quem compete fazer o plano diretor? O plano diretor compete ao executivo. Apesar do interesse que muitos integrantes do poder legislativo têm e o cuidado que eles têm em regulamentar sobre a cidade é uma matéria de iniciativa do executivo. O executivo é quem deve tratar de ter a iniciativa do plano diretor. Obviamente, não é vedado e sugere-se que faça as suas emendas, o poder legislativo. O poder de iniciativa é que é do poder executivo. E o plano diretor, então, uma vez aprovado, é fixo? Não. Como dissemos, a cidade é dinâmica. Os problemas dela, então, ocorrem diariamente e mudam de acordo com o tempo. Hoje, uma maior demanda é habitacional, amanhã vai ser de infraestrutura e por assim vai. Então, o próprio plano, o próprio Estatuto da Cidade fala que os planos diretores devem ser revistos em pelo menos a cada 10 anos. Isso leva a muita interpretação equivocada que o plano diretor só pode ser revisto a cada 10 anos. Não. O texto do Estatuto da Cidade diz que ele deve ser revisto em pelo menos a cada 10 anos. Podemos ter uma revisão em tempo menor. Podemos ter atualizações constantes e uma revisão. Sendo entendida a atualização, pegar alguns artigos que precisam ser revistos de acordo com os problemas que nós estamos vivenciando na cidade e revisão, pegar todo o texto do plano diretor e fazer agora uma análise cocatenada daqueles artigos e ver aquilo tem mais uso, esse aqui tem menos, nós não precisamos mais disso, precisamos daquilo, precisamos melhorar. Então, revisão como uma análise geral e atualização como uma análise específica. Sugere-se, inclusive, que o plano diretor seja atualizado constantemente e que ele seja revisado em pelo menos 10 anos. Lembrando que a obrigação não é revisar a cada 10 anos, é em pelo menos 10 anos. Podemos ter revisões gerais em 8 anos, em 5 anos. Mas 10 anos é um lapso que foi tratado no Estatuto da Cidade como um lapso de governança de Estado. Aqueles projetos que foram iniciados ali precisam de um prazo de maturação. Se cada revisão for seguir a gestão, a alternação de gestão municipal, nós vamos ter um plano diretor muito, muito maleável. E o que não é bom, porque o planejamento do plano diretor é um planejamento para a cidade, não é um planejamento de governo. E, por dessa forma, um prazo de 10 anos é um prazo, sim, razoável para ver se aquelas políticas públicas que foram tratadas no início de quando da sua aprovação ainda tem valia ou não tem se merece revisão ou se não merece. Minha cidade tem plano diretor, mas ela não foi revista. Já tem 15 anos o meu plano diretor da minha cidade e nenhum governo se propôs a alterar. Tem consequência? Tem, sim. A lei de improbidade administrativa diz que é crime de responsabilidade do governante não fazer a revisão do plano diretor quando lhe compete. O Estatuto da Cidade não deu prazo mínimo, ele deu um prazo máximo para a revisão. O prazo máximo para ele poder rever é 10 anos, independente se o plano diretor foi feito na minha gestão ou não. Ele tem o dever de revisar. Se ele não revisar, ele vai sofrer as sanções da lei de improbidade administrativa, que é suspensão dos direitos políticos, perda de cargo público, ficar inelegível, etc. Então, vocês vejam a importância que é para o governante cuidar da sua cidade. Ele deve cuidar da cidade, inclusive, atendendo aos problemas dela, atendendo à necessidade de revisão de suas leis, necessidade de adequação da sua estrutura urbana para os novos problemas que assim emergem, tentando sempre garantir a cidade sustentável para todos os seus habitantes. o plano diretor está sendo feito, está passando como um rolo compressor, ninguém está sendo ouvido. Isso está correto? Não. Como dissemos, o Estatuto da Cidade tem que permitir, ele deu o poder para o cidadão e deu uma obrigação para o poder público de ouvir a população. Ele deve, então, dessa forma, permitir que a população participe, opine, gerencie, inclusive, a elaboração e revisão do plano diretor. Ele deve convidar noticiados da forma mais ampla possível que está ocorrendo a elaboração ou revisão do plano diretor e que ele está convidado aquele cidadão a participar. O cidadão não pode ter receio de participar da discussão do plano diretor, mas ele tem que se sentir convidado e como convocado a participar. E, para isso, o próprio Estatuto da Cidade e os planos diretores devem criar mecanismos para essa participação, que vai ser feita através de audiências públicas, que vai ser feita através de consultas públicas, de debate público, de pesquisa de opiniões, de estudos relacionados à opinião da população em relação à revisão ou à proposta de elaboração e revisão do plano diretor. Ele deve ir ao encontro da população e a população deve liberar um pouco do seu tempo para poder cumprir a agenda do plano diretor, para ele poder participar. E isso é de suma importância para a cidade e para o poder público. O poder público que não oportuniza a população a participar da revisão e elaboração do plano diretor, ele fere o estatuto da cidade, ele fere os preceitos da gestão democrática da cidade. E isso é uma coisa que não pode ser admitida por ninguém. Ele não pode ser admitida pelos poderes constituídos, ele não pode ser admitida pela população, pelo Ministério Público, pela OAB, ninguém pode ficar alheio a pelo menos permitir a participação. Então, toda opinião que eu der para o plano diretor vai ser acatado? Não necessariamente. devemos sempre ver o interesse público e para ver o acatamento ou não daquela sua sugestão. E sobre o plano diretor nós temos mais uma pergunta. Todas as cidades são obrigadas a ter um plano diretor? Como vimos, o plano diretor não é obrigatório para todas as cidades. Ele é obrigatório para todas as cidades que possuem mais de 20 mil habitantes ou daquelas situações que estão alencadas no Estatuto da Cidade, como integrantes de região metropolitana ou que queiram utilizar dos benefícios da desapropriação urbanística, da edificação e parcelamento compulsórios, enfim. O plano diretor, então, não é obrigatório. Mas eu não quero utilizar dos preceitos da desapropriação nem da edificação compulsória. Eu não faço parte de uma região metropolitana e eu não tenho menos, eu não tenho mais de 20 mil habitantes, eu tenho menos. posso fazer meu plano diretor? Pode. Então, o meu município tem o plano diretor, eu consultei, vi que ele tem lá instrumentos que eu entendo que são necessários para a minha cidade e que o meu prefeito não está fazendo, que o município não está fazendo. O que eu posso fazer? Tem como eu exigir? Tem. Você deve exigir e você tem que poder exigir. Você pode exigir através das entidades organizadas, você pode comunicar isso ao Ministério Público, você pode ter assistência de um advogado, você pode ir à OAB ou você pode ir diretamente aos canais que a prefeitura te possibilita, uma ouvidoria, a própria procuradoria e falar, olha, eu tenho aqui, o plano diretor exige que você já teria feito a pavimentação do meu setor, que o meu setor deveria ter equipamentos públicos e não tem. Lá, a população que lá reside é a maioria de invasão, ninguém tem a sua escritura, o seu registro do seu imóvel. Era para fazer um projeto de regularização fundiária e até hoje não foi feito. Cobre do poder público. O poder público, uma vez com essa provocação popular, através da provocação das instituições civis organizadas, tem o dever de trazer uma resposta para o cidadão. Pode até vir a ser que ele fale, não, é o momento, ele está realmente no planejamento, só que ele vai vir no momento posterior. mas é bom e excelente que o poder público sinta-se cobrado pela população, que é a principal proprietária da cidade. A população tem que se sentir proprietária da cidade e que os agentes públicos são meramente nossos representantes. Nós, como proprietários da cidade, devemos exigir que a cidade seja cumprida, que os benefícios e as ações que estão estipuladas no plano diretor sejam cumpridos. Desta forma, a população, uma vez provocada, faça uma... E se ela não for cumprida, faça uma ação popular, faça a reclamação por escrito, utilize-se dos caminhos necessários para que todo o plano diretor saia do papel, que o plano diretor, que lá tem todos os instrumentos e as ações que são programadas para o poder público, ele saia do papel e vai trazer o benefício para lá. sempre com a prudência que o governante deve ter entre equilibrar suas contas, equilibrar o seu planejamento com a necessidade da população de se ver beneficiada com aqueles instrumentos. A população não deve ignorar o plano diretor, a população não deve ignorar aquilo que foi previsto para a cidade, mas o poder público também não pode ignorar que a população conheça e exija o cumprimento dessas ações. Devem-se ter facilitado e as instituições inclusive representativas CAU, CREA, OAB, Ministério Público, associações de bairro cobrem sempre do poder público o cumprimento do plano diretor, a revisão do plano diretor. Surgiram a ele novas leis para regulamentar o plano diretor. Ah, eu tenho um mecanismo aqui muito bom que eu gostaria de utilizar, mas não tem regulamentação. Provoque o poder público, provoque ele a fazer essa lei. E isso, todos esses instrumentos, inclusive devem estar previstos no plano diretor. Como que deve ser feita essa participação popular? Como que deve ser oportunizada a participação popular nesse sentido? E, ah, mas eu não sou advogado, eu não sou arquiteto, eu não sou engenheiro, como é que eu vou saber o que fazer, o que propor para a população, para o governo público? Você pode até não ser com conhecimento técnico, mas todos nós somos atingidos pelas consequências que o urbanismo traz. Todos nós sofremos a consequência do trânsito, do transporte, da falta de habitação. Então, nós, como população, temos o conhecimento, talvez não técnico, mas o conhecimento da causa. Nós temos o conhecimento daquilo que ocorre. E o conhecimento do que ocorre, muitas vezes, é mais importante, inclusive, do que o conhecimento técnico em si. O conhecimento técnico vai apenas trazer a sua necessidade, a sua demanda para o papel e do papel para a ação. Então, toda a população, independente, ah, eu não tenho acesso, eu não tenho esse conhecimento, provoque. No meu bairro está tendo um acúmulo de lixo. Provoque o poder público a retirar daquele lixo. Ah, tem muitos buracos na rua, no meu bairro. Provoque o poder público a fazer o conserto lá. Ou seja, a população deve participar, o plano diretor, apesar de ser do executivo, de iniciativa do executivo e um plano geral de governo, ele afeta a população. E como população, devemos atuar no sentido de fazer cumprir aquele plano diretor. E assim sendo, vamos encerrar essa aula e na próxima aula nós trataremos sobre a sustentabilidade urbana. O que é o desenvolvimento sustentável, como ele ocorre, como que a legislação ambiental tem influência no meio urbano e demais questões atinentes a esse assunto. Muito obrigado e até a próxima. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. E aí 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 Obrigado.